Olá, pessoal! Já voltei aqui no canal pra gente continuar fazendo nossas artes. No vídeo anterior, eu mostrei como que eu faço o molde aqui dessa plantinha. Nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês como pintar, recortar, modelar e fazer a montagem. Aí, eu coloquei ele aqui nesse meu pato, que foi feito de cimento. Eu já tenho vídeos aqui no canal, onde eu mostro peças feitas de cimento. É bem antiguinha, sabe esse pato aqui? Tá até precisando de uma outra pintura, mas olha só como que ficou lindo. Então, é uma ideia aí pra você utilizar o que você tem. Uma peça de louça, fica muito legal pra você colocar a plantinha. Mas, você vai ver aí no final do vídeo que eu vou colocar num vazinho. Um vazinho simples, fica bem legal. Então, vem comigo, vamos fazer essa arte linda. Vou utilizar esse vazado aqui. Aí, eu posiciono aqui, pra aproveitar bem aqui esse pedaço aqui de EVA. Vou pegar o verde oliva, tiro o excesso. Vou pintar ele todo, tá? Olha aqui. Aí, agora é só pintando e a gente vai fazendo quantas forem necessárias pra gente montar o nosso vazinho. Aí, tudo aí, gente, vai depender do vazinho que você vai montar. O tamanho do vazinho. É bem legal você fazer bastante, que é pra fazer um vaso, assim, bem cheio. Fica bem bonito. Outra coisa, olha, na hora de passar aqui, olha, deixa o pincel bem sequinho, tá? Que é pra não borrar. Eu estou fazendo desse lado aqui, gente, que é a estampa aqui do meu papelão. Porque o lado de cá, olha, puxa mais a tinta na hora de eu encostar ali. E esse aqui, fica melhor. Pronto. Terminei essa parte. Agora, eu vou trocar. Eu vou limpar meu pincel, não vou lavar, tá, gente? Só vou deixar ele bem sequinho, bem limpinho. Tirando todo o excesso da tinta verde. Porque agora, eu vou fazer essa parte aqui com o branco. Agora, eu pego o mesmo pincel. Agora, no branco. Aí, eu vou pegar isso aqui, vou posicionar aqui, olha, bem em cima da folha que eu já pintei. Se você se interessou e fizer esse molde, procura fazer num acetato ou então num plástico durinho, tá? Até numa garrafa pet, naquela parte lisa da garrafa pet, você abre ela toda que dá também. Porque assim, gente, vai ter uma duração bem grande aí do seu molde. Eu vou dar um exemplo aqui, gente, que se você quiser, você pode até fazer no papel também. Só não vai dar pra aproveitar muito o molde, né? Porque como é papel, ele vai amolecendo por causa da tinta. Olha só, gente, mais de dar também, tá? Vou fazer aqui pra vocês verem. Olha só. Uma outra coisa, olha, eu fiz, eu resolvi vazar esse ovalzinho aqui que eu fiz aqui. Então, aqui, olha, não tem, mas eu vou, eu resolvi fazer de outra cor, porque eu vou seguir isso aqui, gente, como uma referência na hora de fazer a modelagem. Você vai ver o que que eu vou fazer. Prontinho, pessoal. Olha, já estampei todas as folhas utilizando esse molde improvisado. Aí, já tá sequinho, então, agora eu vou recortar todas as folhas, pra poder iniciar a modelagem e também a montagem do vazinho. Aí, recortar, gente, é muito simples, né? Você só vai recortando bem rente a pintura da folha. Isso aqui. Vou fazer isso com todas e volto. Já recortei tudo. Agora, eu vou juntar todos eles, pra poder pintar, gente, a lateral e também vou pintar a parte de trás. Eu vou pegar a tinta verde e vou passar em toda a lateral. Eu já fiz isso aqui quando eu pinto as miniaturas. É a mesma coisa, olha. Pronto, ó. Já pintei toda a lateral. Aí, eu vou pegar um por um e vou pintar também a parte de trás, porque, senão, fica uma diferença muito grande de cor. E esse verde aqui é bem bonito, esse verde oliva. Aí, eu vou deixar secar e volto pra gente ir pra modelagem. Agora, eu vou modelar as folhas. Já estão sequinhas. A modelagem, gente, é bem simples e bem fácil. Vou aquecer aqui. Aí, eu tô utilizando o descosturador. Afundo. Isso aqui. Aí, eu vou aquecer aqui mais um pouquinho. Sem aquecer essa parte que eu já afundei. Olha, eu vou fazer assim, ó. Isso vai dar esse movimento. E aqui também, olha, eu vou aquecer apenas essa lateralzinha aqui. E vou enrolar um pouquinho, jogar pra trás, pra ficar mais arredondado. Faço isso nos dois lados. Que eu quero que fique assim, olha, arredondado. Vou fazer isso com todas e volto. Olha só, eu já modelei todas as folhas. Eu deixei aqui dentro, gente, pra eu não perder nenhuma aqui no meio da minha bagunça aqui, ó. Olha. Agora, eu vou montar. Vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer pra montar essa folha. Eu já recortei aqui, olha, pedaços de tirinhas de EVA. Recortei também um pedaço de arame. Nesse meu caso, que tá encapado, mas pode ser de preferência, porque o que eu vou fazer aqui não precisa ser encapado. Mas, como eu tô sem encapar, sem galvanizado, vai esse mesmo. Então, não precisa ser encapado, como eu tô falando, porque nós vamos cobrir ele com mangueirinho, com alguma coisa assim, olha. Tá? Eu só tô usando verde porque acabou mesmo o meu galvanizado. Eu vou mostrar aqui pra vocês, olha. O que que eu vou fazer? Eu vou rolar uma tirinha de EVA aqui nessa ponta. Não vou dobrar. Dessa vez, eu não dobro. Eu deixo ela em pézinho assim. O arame, né? Em pézinho. Então, deixa eu colocar aqui a cola. Eu vou fazer um rolinho aqui. Vou recortar esse excesso. Olha, pequeno, tá, gente? Não precisa fazer grande, não. Aí, eu vou pegar e vou colar bem aqui nessa parte onde eu afundei, olha. Olha aqui atrás. Eu vou colar bem aqui em cima. Passo um pouco da cola. E vou colar aqui. Aí, eu jogo pra frente, olha. E aperto bem, deixo colar. Olha. E agora, eu só jogo pra trás de novo. Ele vai ficar coladinho. Vai ficar assim, olha. Aí, eu vou preparar toda essa aqui. Porque do jeito que eu preparar essa, eu vou preparar as outras, tá? Depois que eu fiz isso, eu vou pegar um pedaço aqui, olha, desse fio aqui, gente. Aqueles fios antigos de parabólicos, aquele redondinho, qualquer fio que você tiver aí redondinho, você utiliza. É um modo aí de reciclar, né? Inclusive, eu tenho esse aqui, olha, que eu recortei, que é de cabo de aparelhos que já não funcionam. Aí, olha, recortei, tirei o fio aqui de dentro, que dá pra eu poder, assim, olha, utilizar também. Então, a gente tem que aproveitar sempre aquilo que a gente tem em mãos. Olha aqui. Aí, eu vou utilizar esse aqui, que ele é mais fininho. E vou passar aqui dentro, ó. Desse jeito aqui, ó. Aí, eu vou colocar um pouquinho da cola. Que é pra segurar esse arame, arame não, esse fio. Olha. Aí, agora, eu vou pegar a fita floral e vou envolver esse cabinho. Nesse caso aqui, eu vou usar o verde, gente, porque eu só tenho fita floral verde. Mas, eu acho que essa begônia, eu acho, gente, não tenho certeza, mas eu acho que os cabinhos são marrom. Você que tem essa begônia em casa aí, você vai saber certinho se é marrom ou se é verde. Mas, se eu não tenho marrom, eu vou deixar de fazer? Não, gente. Faço com o verde. E vai ficar bonito do mesmo jeito. Então, eu vou colocar aqui, olha, todo, no cabinho todo. Aí, se eu quiser, eu posso até vir aqui e dar uma pintura no cabo, mas eu não vou fazer isso não, tá, gente? Vou deixar assim mesmo. E olha como que vai ficando. Aí, eu vou fazer isso igualzinho. Mesmo processo que eu fiz com esse aqui, eu vou fazer com todas essas folhas. Aí, eu volto, que é pra gente montar no vazinho. Olha só, pessoal, já terminei todas as folhas. Eu deixei assim, tá? São todas, eu não juntei. Eu deixei elas assim, soltas, todas individuais. Eu vou montar assim no vazinho, tá? Eu só posicionei aqui, né, pra poder ficar em pezinha. E agora, eu vou montar. Aí, eu escolhi esse vazinho aqui, um vazinho simples, porque como eu fiz bastante folhas, vai ficar ótimo nesse tamanho aqui de vaso. Então, vamos lá. Aí, eu quero trazer mais uma ideia pra você. Eu já montei vasos aqui que eu coloco argila. As miniaturas, por exemplo, foram todas na argila. Aí, eu quero trazer uma ideia pra você, que se você tiver aí, né, dá pra utilizar. Você pode utilizar argila, você pode utilizar o gesso mesmo, tá? Faz uma massa de gesso e coloca aqui e posiciona as peças. Pode fazer com cimento também, mas o cimento fica pesadinho, tá? E outra ideia, o que eu vou fazer aqui, quero que vocês vejam, é colocar isopor. Aí, a gente prende tudo assim no isopor. É ótimo, porque se precisar carregar, né, fica bem levinho. Aí, eu já recortei aqui, olha, um bloco de isopor. Eu tenho bastante isopor desse aqui, aqui. Então, eu quero utilizá-lo. Aí, é importante que ele fique assim, gente, olha, bem preso. Olha aqui. Ele é um bloco, um quadrado que eu recortei. Então, olha, tem que ficar bem preso pra não soltar. Eu tenho bastante aqui, gente. O que que são isso aqui, gente? São aqueles isopors que vêm em produtos que a gente compra. Eu sempre guardo. Costuma vir em geladeira, em tudo. Vem em geladeira, vem em máquina de lavar, vem em televisão e por aí vai. Sempre vem esses isopor. Então, não joga fora. Sempre guarda pra utilizar. Aqui, eu poderia usar só esse aqui e já ser suficiente, ó. Mas, como eu tenho bastante folhagens aqui, então eu vou preencher aqui essas laterais. Para isso, eu vou recortar um pedaço aqui desse isopor. Vai fazer sujeira, gente, porque não tem jeito. O isopor faz sujeira mesmo, porque ele vai soltando, né? Então, vamos lá. O meu é assim, né? Esse bloco, mas, se você tiver uma placa aí, também funciona. Só você ir cortando e agenciando qualquer tipo de isopor. Aí, eu vou posicionando aqui na lateral. Deixa eu ver aqui a altura, que é pra ficar igual. Mais ou menos igual. Vou recortar aqui no meio. Aí, agora sim, vou colocar aqui, ó. Prendo esse aqui no meio. Ainda ficou grosso. Agora, eu posiciono. É importante, gente, ficar bem preto, tá? Agora, eu vou colocar esse aqui aqui no outro lado. Vou preencher bastante aqui. Prontinho, gente. Ficou bem preenchido. Vou botar mais um pedacinho aqui. Pronto. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Aqui, ó. Preenchi bastante. Tá tudo bem presinho aqui. Aí, eu vou pegar a tesoura. Eu vou dar uns furos aqui. Um isopor, que vai me ajudar. Vou colocar aqui dentro. Porque esses cabins são todos com a haste grossinha, né? Então, eu preciso que tenha uns buraquinhos aqui. Agora, vamos lá. Vou começar a montar. Deixa eu usar esses que estão aqui. Aí, gente. Olha, como eu falei, eu não fiz. Eu não juntei. Se você preferir, você pode fazer isso aqui, tá? Você vai juntando. Vai colocando assim, olha. E passa a fita aqui. Depois, você vai ajeitando, tá? Olha. Desse jeito aqui, olha. Você junta tudo. Vai juntando pra fazer tipo um buquê, né? Grande. Ou conforme o tamanho aí que vocês utilizaram. Conforme a quantidade de folhas também. E tudo a ver com o tamanho do seu vaso. Aí, você vai colocando aqui no meio, tá? Você pode fazer isso. Fica bem legal também. Aí, depois vai preenchendo. Mas, eu vou colocar assim, ó. Individuais. Vou começar colocando essas que estão menores. Vou colocar na beirada. É importante elas ficarem bem presas no isopor. Primeiro, eu coloco assim nas beiradas. Depois, eu vou ajeitando da melhor maneira. E já vou colocar aqui no meio. As que forem maiores, eu coloco no meio. E as menores, eu vou colocando nas laterais. Com fios e tintas, ela pinta o ar. Um mundo de magia, onde a arte é alta. Inspiração pura em cada olhar. A artesã nos mostra como sonhar. Prontinho, pessoal. Terminei. Olha aqui que coisa linda. Ai, que coisa mais linda, gente. Eu vou virar aqui pra vocês. Olha, ficou bem cheinho. Aí, tá vendo que lá embaixo tá aparecendo o branco do isopor? Pois é. Agora, eu vou pegar e vou jogar aqui dentro. Algumas folhas secas. Coisas secas. Eu vou jogando aqui. Vou ajeitando. Pra ver se eu consigo tampar lá embaixo, assim. Tá? Que eu não... Você pode deixar assim, tá? Mas, eu não gosto. Eu prefiro tampar. Eu só vou fazer isso usando até mesmo o próprio EVA. Eu posso jogar picadinho ali. São tudo sobras, tá? Vou mostrar aqui, dar um exemplo pra vocês. De sobras de EVA, de retalhinhos. E eu vou juntando. Olha aqui. Aí, eu vou recortando bem miudinho. E vou jogar ali vários até deixar tampadinho o isopor. Mas, se você não se incomoda com isso, você pode deixar. Porque, nesse caso aqui, tá bem cheio. E nem dá pra ver. Agora, se for folhagens que aparecem mais, é bom você sempre utilizar as folhas secas. Utilizar, que nem eu falo, né? Folha seca até do seu próprio quintal mesmo. Ou utilizar o musgo. Ou o musgo feito com o próprio EVA também, que dá pra fazer, pra colocar ali dentro. E dá pra você usar pedrinhas, sabe? Coisas miúdas. Aquela areia de aquário que tem coloridas, sabe? Que dá pra você usar também. E você vai inventando aí pra deixar tudo escondidinho e mais decoradinho, tá, gente? Eu só vou jogando ali dentro. Mas, claro que eu vou ter que colocar mais, tá? Mas, só pra dar uma dica aqui pra vocês. Eu tô jogando aqui pelos cantinhos. Como é isopor, eu não posso colocar antes, sabe? Porque senão vai me dar problema na hora de furar o isopor com a hache da planta, né? Fala nos comentários o que vocês acharam. Se vocês gostaram. Se vocês acharam fácil aqui fazer o molde, né? Eu achei muito que valeu a pena. Agora é só a gente ajeitando. Da melhor maneira aqui que a gente quer. E pronto, gente. Me falem nos comentários o que vocês acharam. E não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de clicar em gostei. Compartilhem esse vídeo pra outras pessoas verem como é bem fácil. E eu espero que eu tenha te inspirado novamente, tá bom? Então é isso, gente. E a gente se vê, olha, no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!